Fala galera, beleza? Fábio Seligro aqui no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês minha barraca náutica e a minha, na verdade isso aqui é como se fosse um guarda-sol pra praia. E é nelas que eu vou fazer algumas coisas, algumas aventuras com a minha parte lá da prancha e vocês vão ver isso aí tudo aqui peso, como que é rápido montar as duas são 2 seconds, é só abrir que ela já explode e aí você vai ver tudo aí depois da vinheta. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. Dá pra câmera aqui, ó segurar a câmera, cuidado aqui quando você segura aqui ela fica fazendo barulho Se liga. É bom também que eu vejo meu zíper aqui, ó. Já sabia que o zíper é todo zíper de praia estraga, tá vendo? Não, rapaz, vai pro outro ali, vai xerri Não, cuidado É galera, é fogo, todo zíper que fica sem usar em praia estraga, tá vendo? Depois eu vou ter que arranjar um jeito de fazer o zíper O que vai você guardar depois? Errou Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é rápido de montar Chega pra lá É, a pequenininha que tem que ir pra lá Vai um pouquinho mais pra lá, tia Olha xerri Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu nunca peguei chuva nisso aqui Porque isso aqui é de praia Isso aqui eu não sei se rola pra fazer num camping, né Rio? O que eu vou fazer? Aqui Que a ideia é fazer Um camping, mas isso aqui é levinho Com a minha prancha Olha o que a outra vai fazer Olha Eu vou abrir a outra agora Eu vou abrir a outra agora Ah, é? Na verdade é Na verdade é você que tem que fazer isso Porque você que é a minha Minha Olha lá Olha lá o tamanho Olha lá o tamanho Olha o tamanho dela aqui, ó Ela bate na minha cintura Ela é levinha Agora, galera Eu vou pesar depois pra vocês Aqui deve pesar uns 800 gramas Em média E tem isso aqui, ó Que você coloca nas costas Assim, tá vendo? Já deve tá velho Já estragando Parece uma tartaruganinha Vira aí de costas Se liga na velocidade Vamos ver se o zika desse aqui Chega mais pra lá pra não bater aí não Na outra É só você soltar aqui, ó Ela fica pronta Olha a diferença do tamanho Vou mostrar pra vocês Aqui são as travinhas que você coloca ali, ó Pra ficar mais firme Tá vendo? De fibra E aí você fixa Aqui, aqui Aqui E aqui Deixa eu abrir aqui Que esses vão fazer um prazer ser Ó Tem dois mosquiteiros Tá vendo? Um, dois Ou seja, tem toda essa camada aqui Ó, filma aqui dentro Toda essa camada aqui, ó Tá vendo? Pra condensação também, de água E ó lá, ó o tamanho dela Vem a Xerri Vem a Xerri nessa agora, Xerri entra Caraca, que cheio de guardado Eita Ela vai ter pego um pano pra... Hoje não tá espirrando E aí, Xerri? Deixa eu mostrar aqui Ó, vou pro canto da barraca aqui, ó A Xerri se amarra na barraca Ó Eu deitado aqui Outra pessoa deitada aqui, outra ali Essa aqui é pra três Bem confortável Deixa eu abrir logo essa outra Janela Essa outra varanda Pra ver se sai esse cheiro Mas são duas varandas Quer dar o 360? Pô, eu tô vendo que tem coisas já descolando Aqui, ó E aí, mamãe? Tá legal aí, tá? Isso aqui é bom que a gente para pra ver também Porque a gente não tava usando A costura dela aqui, ó Tinha esse negocinho que é com cola, ó Guardada, né? Aí já fica com problema isso aí Agora... Agora... Não, pode dizer Você ia parar? Não, agora vai vir a pior parte Pra montar é fácil Pra montar é fácil Pra fechar é que eu esqueço Vem a Xerri pra cá Vem Vem pra cá, pessoal Vem pra cá, pessoal Vem a mamãe pra outra Vem a mamãe aqui, ó Vem pra cá, Xerri Vem aqui, ó Sai aqui, ó Pela portinha Vai na outra Bora Você nem gosta, né? Você nem gosta Você nem gosta É gostosa Não tem álcool no carro, não? Não Tinha álcool gel, mas... Acabou Essa aqui também tem duas partes, né? Duas camadinhas pra fechar Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui, meu Deus Repare Aqui tem essa janela Tem essa janelinha aqui Junto com o mosquiteiro Aqui tem essa segunda camada Que tem outro mosquiteiro Com essa janela aqui Ou seja, se fizer frio Oxe aí, você tá entrando na camada do meio Não pode, vem pra cá Ó, rapaz Bora Acabou a brincadeira Xerri, vem pra cá Chama ela pra fora Aí você vai estragar a barraca, rapaz Vem, Xerri Vem, Xerri Vem, Xerri Vem, Xerri Vem, Xerri Aí agora Vai fechar Eu não lembro Você pega aqui, hein? Você pega aqui E você pega aqui, ó Parece aí no ar, né? Essa parte aqui, ó Essa, né? Porque essa aqui Essa é mais fácil de fechar do que essa Agora você pega aqui, ó Só que eu fiz errada, né? É porque eu deixei Eu soltei Mas aí quando você for guardar, dá pra Acho que dá pra ajustar Ficou um aro maior, não foi não? Não, filha, sobe não Aí você vai botar o negócio, a O negocinho do Bob Esponja Uma hora depois Ele guarda a barraca dentro do Da embalagem do tartaruga, né? Não, tá muito grande, ó Mas acho que não fica menor que esse, não O fechamento é o aro Ô, menina Sai daí, rapaz Vem pra cá, vem Vem, maluca, pra cá Por que você não vai naquela? Bora pra outra, bora Vá? Bora pra outra casinha Vem, ó Vem pra outra casa ali, né? Vem, ó 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 Faz tudo de novo Tem certeza que é assim? Não é de lado não? Pela lateral? Pela lateral? Acho que eu lembrei Aqui, ó Um vem pra cá Aí um vem pra cá E outro acabou Aí foi 3 segundos Tava errado É porque a gente esquece Tinha jeito Tava grande daquele jeito Não vou usar esse vídeo que eu fiz pra depois assistir Agora é coisa Ó, a firma acabou da luz Então você precisa virar aqui pra mim E o zíper dela tá bom? Tá bom E o de dentro também Tem que botar as vezes agora Tá vendo? Tá legal É prática, rápida Quando pega a manha Desmontar e desmontar Desmontar e ficar rápido Ah, montar é aquilo Só abrir, tá bom Toma cuidado na hora de fechar Pra não desliscar Tá vendo? Aqui mesmo já tem que trocar, ó Depois eu vou pesar na balança Agora vamos fechar esse Ah, esse daí é de mais difícil Vem, não é de sempre Vem, mamãe Tenta ir essa Mesma coisa Mesma coisa Rapidinho Só que a gente não só não vai conseguir fechar aí, né? Porque o zíper quebrou O zíper quebrou Agora tem que achar uma costura aí Essa aqui A gente prende aí É a nossa barraca de praia A gente fica curtindo com o cheirinho Vem Essa a gente comprou baratinho, não foi? A gente comprou no... No ar, não lembro No Samis No supermercado Samis Que vende um monte de coisa de camping Cadeira E aí, Xerri? Tê saudade de acampar, mamãe? Pois é, galera É isso aí, ó Essa aqui É a nossa barraca de camping Que a gente gosta muito Essa aqui é a nossa barraquinha De praia Que se eu for com o meu saco de dormir Não dá pra dormir não Mas se chover Mas se chover Nem rola É... Aqui não conhece o canal Não sai canal Clica aí Se inscreve Dá like se gostou Se ajudou Porque eu vou fazer isso aí Minhas aventuras Todas de prancha De stand-up De carro Minha prancha tá ali no carro Ali, ó Aí você imagine Depois, mais pra frente O catamarãzinho ali Lugar pra guardar Trancado A gente rodando o mundo Com essa aqui Essa aqui vai dormir na prancha comigo Não vai? Ó Essa aqui Com essa aqui Com a minha prancha Que eu vou chamar nisso aqui Uma volta ao mundo nisso aqui Então Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau, Xerri! Tchau, Xerri!